Eu estava bem triste, eu estava testando muito o deck, mas finalmente consegui fazer o OTK que eu estava querendo, para encontrar a Reveen aqui, e vou mostrar a lista do deck, e mostrar a partida, fiquei muito feliz de conseguir finalmente fazer esse combo, e vamos estar mostrando aí para vocês. É hora de começar, se você tem uma ou duas do R2 na mão, se você tiver duas é ótimo, então eu já comecei com uma aí, eu estou com muita proteção nesse deck, porque eu preciso de tempo, é quase um B-Shift, só que é Blob, então o jogo acaba no turno 8, se tudo é certo, Então beleza, eu vou me dar um mapa, um mapa pulo aqui, eu já dei a Máscara, para não estar com muita proteção, já foi me dando minhas patas, e tem um problema nesse deck, que é se você tiver três atos, como usar para mim, então eu preciso de tempo para ganhar um ato, tem uma ideia, Então eu não sei se isso aqui vai dar certo, mas eu vou te dar certo, mas para mim valeu, valeu os dias que eu dar certo, e o spam, então eu me desculpe de novo. Give it to me again! Ha 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 ha! Eu já peguei as peças do combo na mão, é... Porque eu já peguei o coisa, e aí eu noto que... Então eu limpar os monstros dele, e torcer para eles jogarem, então eu não posso salvar o mundo para agressivar, e realmente é não uma agressiva, eu vi que o amigo estava encorregado, e eu dei o evolve no cachorro, para ele anunciar um termino para me dar certo, e aí, com o evolvezinho, eu já preparei o combo, porque eu tenho tentado para matar o totó, e eu vou te dar certo, e aí, com o evolvezinho, eu já preparei o combo, porque eu tenho tentado para matar o totó, e eu vou te dar certo, E aí? E aí? E aí? Gan Treaty. O que é isso? O que é isso? Eu envelheço. E vamos indo aí Eu vou tentar fazer mais outros decks Mas por enquanto é isso daí